Goiânia, capital do estado de Goiás, está situada na região centro-oeste do Brasil e é conhecida por combinar cultura, modernidade, economia diversificada e qualidade de vida. Goiânia é uma cidade que está em constante crescimento e evolução. E que crescimento? E que evolução? Planejada na década de 30 para 50 mil habitantes, Goiânia completou seus 90 anos bem-vividos, com mais de 1,4 milhão de habitantes. Nem Pedro Ludovico, fundador da capital, poderia imaginar a gigante que Goiânia se transformaria. Vem comigo nessa viagem por Goiânia, uma capital verdejante e vibrante no coração do Brasil. A história de Goiânia se inicia em 1922, quando o então presidente da república, Washington Luiz, oficializou a transferência da capital de Goiás Velho para uma nova localização. A escolha do local se deu por diversos fatores, como a centralidade geográfica no estado, o clima favorável e a topografia plana. A partir de 1933, com a inauguração oficial, Goiânia se consolidou como a nova capital goiana, impulsionando o desenvolvimento econômico e social da região. Hoje, a metrópole é o principal centro econômico, político e social do estado, possui excelente infraestrutura e também é o principal polo de lazer e entretenimento de Goiás. A região metropolitana da capital possui um aglomerado de 20 cidades, que juntas contém cerca de 35% da população total do estado, um terço dos eleitores e aproximadamente 40% do PIB estadual. Uma cidade que divide o novo com o antigo, em perfeita harmonia. Uma capital moderna e vibrante, moldada pela determinação e força de seus habitantes. Uma cidade multicultural, que recebeu e recebe gente proveniente de todos os cantos do Brasil. Gente que desempenhou e desempenha um papel fundamental na evolução dessa terra, tornando-a um verdadeiro ponto de convergência e diversidade. É a capital verde do Brasil, por ostentar o maior índice de área verde por habitante do país. Possui construções encantadoras, inspiradas na arte-deco, e é claro, belíssimas obras contemporâneas. É a capital nacional da música sertaneja, um título que reflete não apenas a sua rica herança cultural, mas também sua influência contínua no cenário nacional brasileiro. A economia da capital goiana é diversificada, com destaque para o setor de serviços, comércio, indústria e agronegócio. Goiânia abriga empresas de diversos setores, desde indústrias alimentícias e automobilísticas, até instituições financeiras e tecnológicas. Goiânia destaca em educação. É conhecida por ser um importante centro universitário. A cidade abriga várias instituições de ensino superior, incluindo renomadas universidades públicas e privadas, faculdades e institutos de pesquisa. Culturalmente, Goiânia oferece uma variedade de opções, como teatros, museus, galerias de artes e espaços culturais. A cidade também é reconhecida pela sua cena musical vibrante, com uma grande quantidade de bares e casas de shows que oferecem música ao vivo, principalmente de gêneros como sertanejo, música sertaneja raiz e rock. A gastronomia é outro destaque de Goiânia, com uma rica culinária regional. Além disso, a cidade oferece uma ampla variedade de restaurantes, que atendem a todos os gostos e bolsos. Conhecida pela qualidade de vida que oferece aos seus moradores, seu planejamento urbano foi inspirado nas ideias do urbanista Arthur Ramos e do arquiteto Atílio Correa Lima, resultando em um layout de ruas largas, avenidas arborizadas e uma distribuição organizada dos bairros e áreas residenciais. Parques, praças e áreas verdes estão presentes em toda a cidade, proporcionando espaços de convívio e atividades ao ar livre para os moradores e visitantes. Goiânia tem muitos parques. Entre os mais visitados está o Parque Vaca Brava, um dos maiores parques urbanos da América Latina. Um lugar ideal para quem ama a natureza e deseja explorar trilhas e bosques, praticar atividades físicas ou mesmo desfrutar de um local tranquilo para piqueniques e para o descanso. Goiânia das casinhas de coruja. Goiânia das árvores, das cores e sabores, das feirinhas, dos parques, do x-dog com creme, da pamonha, do jeitinho goianiense de ser. Se Goiânia fosse uma fruta seria pequi, uma planta seria o ipê, um animal, macaco prego, um lugar, viaduto da 85, uma cor, verde, uma bebida, água de coco, uma música. Em resumo, Goiânia é uma cidade dinâmica e em constante crescimento, que combina modernidade, cultura, economia diversificada e qualidade de vida, tornando-se um polo regional importante e um destino atrativo para quem busca oportunidades de trabalho, estudo e lazer. Uma cidade incrível que proporciona para os moradores e visitantes. Acima de tudo, qualidade de vida superior. Goiânia das casinhas de coruja. Goiânia das casinhas de coruja.ло sul do quadruc. Goiânia das casinhas de coruja. Letra de tudo, إن se sentirem as coisas e suficientemente estiverem mayores. O que é a loja que se sentirem as coisas, de uma cidade de cada trahende, is que se sentirem as coisas brindas, Ughânia das casinhas de coruja. Iñori, Spinach Graham caia em torno de forma por uma casa das casinhas de coruja. O que é o momento que se sentirem as coisas brindas e o impera maraturas. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto